E termina hoje em Chapecó o 17º Simpósio Brasil Sul de Agricultura. Profissionais do Brasil e do exterior discutem a crise no setor. Um produto brasileiro que ganhou o mundo e está presente nas mesas de consumidores de mais de 150 países. Desde 2014, o Brasil é o maior exportador de carne de frango. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, em dezembro do ano passado, o país enviou ao exterior quase 400 mil toneladas de carne de frango e derivados. E no primeiro trimestre deste ano, este número cresceu 12%. Para discutir os desafios do mercado atual e manter os bons índices de produção e exportação, um simpósio de avicultura reuniu mais de 1.500 profissionais em Chapecó, cidade do oeste de Santa Catarina, que se destaca como polo agroindustrial. Os estados do Paraná e de Santa Catarina são hoje os responsáveis pela maior parte da produção de carne de aves do Brasil. Mas para continuar na liderança deste ranking, precisam resolver duas dificuldades. A falta de grãos no mercado e a precariedade das rodovias da região. Com o dólar alto, exportar o milho se tornou mais rentável. Mas, em contrapartida, o grão faz falta para o mercado interno, principalmente para o sul do país, que paga mais caro para trazer o produto de outras regiões. Essa questão cambial, ao mesmo tempo que ela nos auxilia na exportação, ela também afeta as commodities que são usadas como insumo na produção, que é o milho, o próprio soja. Há muito se fala na ferrovia do frango e em outras alternativas de transporte. Então, a gente precisa que se acabe com esse abismo entre as propostas e a prática e realmente aconteçam algumas coisas nessa área de infraestrutura e logística que auxiliem a indústria de aves.